Fala pessoal, Ramon aqui, seja bem-vindo a mais uma aula, aula sobre sabedoria financeira. Nós estamos na segunda aula da série e hoje a gente vai falar sobre como organizar o seu dinheiro, como dar os primeiros passos na organização do seu dinheiro. Na semana passada nós falamos sobre dinheiro e emoção, consciência financeira e alguns itens mais introdutórios, mas hoje a gente vai abordar organização daquilo que você já tem ou como gerenciar o dinheiro que você já tem como entrada ou já tem guardado, como dar os primeiros passos aí ou uma visão geral sobre como organizar melhor o seu dinheiro. Só para revisar na primeira aula, o que a gente passou na primeira aula, a gente aprendeu um princípio que é, até eu peguei esse princípio do Gary V, mas é um princípio que eu sempre apliquei na minha vida, que é não se trata de quanto eu ganho, mas de quanto eu gasto. A gente viu esse princípio lá, como que funciona. Se você quiser rever esse princípio, assista a aula Sabedoria Financeira 1. Nós vimos também sobre o registro de entradas e saídas, sobre os primeiros passos e como organizar as suas entradas e saídas financeiras, suas finanças pessoais principalmente. Nós falamos também um pouco sobre uma porcentagem para poupança. Quando eu falo poupança aqui, não necessariamente é guardar na poupança do banco, mas a poupança é de poupar mesmo, tá bom? Mais à frente, em outras aulas, nós vamos ver sobre como investir melhor o seu dinheiro, como fazer o seu dinheiro multiplicar e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com economia, com poupança, com fazer, com aprender a criar o hábito de poupar parte dos recursos que entram, que chegam até as suas mãos. Então, se você fez a lição de casa, provavelmente você já levantou as primeiras métricas financeiras relacionadas às suas finanças. Quanto que você ganha, bônus, comissões, quanto que você gasta, suas despesas, os seus custos fixos, custos variáveis. Se você é um autônomo, um profissional liberal, como que você gerencia realmente as entradas de cada categoria, o que é entrada do meu serviço, o que é bônus, o que é décimo terceiro, o que é um salário, você mais ou menos já está identificando as suas fontes de entrada de dinheiro e para onde o seu dinheiro escoa, para onde está indo o seu dinheiro. E hoje a gente vai abordar princípios para uma boa administração do seu dinheiro. Nós não vamos falar sobre como multiplicar o dinheiro, como investir melhor, porque esse tema vai requerer algumas aulas, mais na frente a gente vai abordar sobre esse tema. Mas hoje a gente precisa entender que os primeiros passos que se dá na organização financeira ou se você vai sair de dívida, se você quiser ter uma vida financeira mais equilibrada, o primeiro passo é ter consciência, é começar a regular as emoções, é implementar hábitos, bons hábitos em relação às finanças e especialmente aprender a gerenciar aquilo que chega às suas mãos, aquilo que você já tem, aquilo que você já tem como um salário ou como uma renda fixa mensal. Muita gente às vezes quer aprender a ganhar mais dinheiro em vez de aprender a gerenciar melhor o que já ganha. E hoje é o objetivo dessa aula, não é que você ganhe mais dinheiro, mas é que você consiga fazer o dinheiro que você recebe render mais ou que você aplique princípios de sabedoria de forma a direcionar melhor os seus recursos, que conta você deve fazer, que conta você não deveria fazer e algumas dicas mais. Então é isso aí, a aula de hoje está show, está show mesmo. Eu preparei coisas bem práticas e de fato não são teorias que eu nunca vivi, não são teorias que eu nunca apliquei. Tudo que eu vou mostrar para vocês são princípios que eu vivi, aprendi, li em livros ou aprendi com algum profissional da área e eu apliquei na minha vida e esses princípios são os mesmos princípios que me levaram a me tornar financeiramente independente há cinco anos atrás, nos meus 35 anos de idade. O que o pessoal chama de aposentadoria, vamos dizer assim. Toda a renda dos meus investimentos, do que eu aloquei, do meu patrimônio, ele é maior do que as minhas despesas pessoais. Ou seja, eu alcancei a independência financeira. Ou seja, eu não preciso trabalhar para sobrevivência. Não que eu não trabalhe, muito pelo contrário, trabalhar faz parte do meu propósito como ser humano e contribuinte da sociedade em que vivo. E isso também é saudável e me dá um sentimento de utilidade. Mas não que eu não sou obrigado a trabalhar, eu não sou obrigado a me envolver com trabalhos que eu não gostaria de fazer ou trabalhar de tal hora a tal hora. Tudo isso para mim é coisa do passado. Mas até chegar a esse ponto, eu tive que batalhar bastante, caminhar bastante e aplicar vários dos princípios que eu vou ensinar para você hoje. Então, sem muitas demoras, nós vamos diretamente para o conteúdo. Bom, o primeiro passo que até a gente chegou a mencionar na aula passada foi identificar a realidade nua e crua das suas finanças. Esse é um passo essencial. É que você, não importa em que situação você esteja, tá? Não importa se você é um bilionário, se você está no fundo do poço, se você está endividado, se você é da classe média, se você é da classe mais baixa, mais alta. Não me interessa muito quais são as suas condições hoje. Qualquer pessoa que queira aprender a administrar suas finanças, ela vai ter que identificar a realidade nua e crua, não a realidade maquiada, que muitas vezes nós nos acostumamos a achar que o nosso dinheiro está sendo bem administrado. Eu manjo, eu mais ou menos sei como que o meu dinheiro, para onde que ele está indo. Enquanto você não põe no papel exatamente os dados, as métricas das suas finanças, você acaba pecando por não partir de um ponto mais exato e mais condizente com a realidade. Então você precisa identificar todas as suas entradas e aqui eu incluo salários, deixa eu colocar entre parênteses aqui, salários, comissões, bônus, venda de um produto que você tem em casa, venda de algum objeto, vendas, não precisa necessariamente ser venda em nível empresarial e tudo mais, mas pode ser você vender um objeto, vender um carro, vender uma escada que você tinha em casa, isso também é uma entrada de dinheiro. O que mais? Décimo terceiro salários, premiações, juros de investimentos, ou seja, renda, rentabilidades e por aí vai. Quando eu dava aula, lá em 2004, quando eu era professor de violão e teclado e tudo mais, as minhas entradas eram bem variáveis, porque eu não ganhava um salário fixo, eu ganhava por aluno. E tinha mês que eu tinha 30 alunos, tinha mês que eu tinha 40 alunos, tinha mês que eu tinha 35 alunos, dependendo de quem entrava e saía. E eu tinha aí uma, vamos colocar, eu vou abrir alguns números de 2004 para você, tá? Eu ganhava entradas aproximadamente 2 mil reais, entre 1.500 e 3 mil reais, dando aula de música para corais, para bandas e tudo mais, tá? Eu era professor de música, então vou colocar aqui. Se eu fosse começar tudo do zero hoje, então vou colocar aqui alunos, né? Ou aulas. Um detalhe bem importante, muita gente fica se apegando a palavras, a jargões de finanças e a mão é despesa, é custo, é isso. Isso é interessante você saber mais para frente, tá? Coloque numa planilha, coloque num papel a sua organização do nível mais fácil, mais simplificado possível para que você entenda. Você não está fazendo isso para um contador ou para um gestor financeiro de investimento, não, você está fazendo isso para você. Portanto, era exatamente isso que eu fazia, tá? Deixa eu colocar em verdinho aqui. Então, aulas mais ou menos 2 mil reais. Deixa eu colocar aqui. Tudo centralizado que vai ficar melhor de a gente visualizar. Vamos colocar aqui o símbolo do dinheirinho. Está aqui, aulas. E eu também, a partir de 2004, eu passei a receber uma renda do Google AdSense, que era os anúncios e uns sites que eu tinha mais ou menos na faixa dos 400 reais, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Google AdSense. Era exatamente assim que eu controlava o meu dinheiro naquela época. E eu também vendia livros e apostilas, tá? Apostilas tanto cifradas, que era um extra que eu fazia com meus alunos, como os meus livros, porque em 2001 foi quando eu lancei o meu primeiro livro e eu tinha uma rendinha muito baixa, mas que todo mês vendia 7, 8 livros. Então, eu coloco aqui, ó. Venda, livros e apostilas. Livros e apostilas em torno de 150 reais por mês. Era o que entrava, tá? Vamos supor que fosse isso aqui, tá? Uma dica que eu quero dar pra você, uma dica que eu quero dar pra você é, deixa eu fazer uma soma aqui, uma dica que eu quero dar pra você é que se você tem as suas entradas muito variáveis, como era a minha, eu meio que buscava fazer como o sistema americano, né? O americano, ele costuma contar o seu income, as suas entradas, né? Assim como, na verdade, o salário, como se ele fosse contar o salário, não é mensal, mas anual. Então, eu costumava fazer uma média mensal, isso é uma previsão, né? Baseado no ano anterior, eu costumava fazer uma média e dividia por dois. Então, vamos supor, eu somava todos os meses do ano passado e eu mais ou menos fazia uma média pra eu não ficar todo mês calculando isso. Então, vamos supor que a média fosse R$2.700. Por que que é bom fazer isso aqui, tá? Então, isso aqui é a minha média, na verdade, a minha média de entrada baseado num cálculo anual. Por que que eu faço isso aqui? Porque muitas vezes tem pessoas, principalmente profissional liberal, autônomo e tal, que a pessoa, vamos supor, ela recebeu R$5.000 naquele mês. Vamos supor que ela seja um dentista, um advogado, um encanador, um eletricista. Então, é muito variável se ele trabalha por conta. E aí, ele faz, então, as suas contas, o seu planejamento baseado em R$5.000. Só que pode ser que em determinado mês, né? Vamos supor aqui... Deixa eu voltar pra cá. Vamos supor que em janeiro ele faturou R$5.000, em fevereiro, R$2.000. Ou melhor, vamos colocar assim, em março, abril. Ou melhor, vamos supor que em fevereiro R$5.000, em janeiro R$5.000, em fevereiro R$5.000, em março R$6.000. Aí, o que que ele faz? Ele começa a perceber que está sobrando um pouquinho de dinheiro e que nunca baixa de R$5.000, só que chega em abril, ele não recebe tanto serviço, ou ele faz serviço, mas as pessoas não pagam, acaba tendo um pouco de inadimplência e ele, então, recebe apenas R$3.000. Aí, o que que acontece? Ele acaba que ele tem uma conta mensal, uma despesa fixa de R$4.000 ou R$5.000, ou ele fez conta, ou ele colocou muita conta no cartão de crédito, então, ele acaba fazendo uma previsão incorreta. Por isso que é interessante você se basear na média dos últimos, isso para você que tem salário, salário, entradas ou renda variável, dos últimos 12 meses. E aí, deixa eu só arrumar aqui a formatação para ficar mais fácil. E aí, sim, você faz um cálculo. Então, aqui, na verdade, a média dos últimos 12 meses daria, talvez, R$4.500. Ou seja, é em cima disso que ele tem que trabalhar. A realidade dele é R$4.500. Basicamente é isso. Você precisa levantar exatamente o quanto você ganha, correto? E do quanto você ganha, vamos supor, salário. O meu salário é R$5.000. Vamos dar um exemplo. Então, você tem que deduzir impostos. Vamos supor que você vai pagar, sei lá, R$400 em impostos. Vamos supor que você vai ter imposto de renda anual. Você não pode fazer uma previsão de gasto de R$5.000, do seu salário inteiro. Por quê? Porque você, aqui em cima do seu salário, você vai pagar imposto de renda. Você vai ter uma série de taxas, impostos, IPTU e tudo mais, que é claro que você vai jogar isso na tabela lá das despesas, custos, impostos e tudo mais. Mas é só para você entender, porque quem não faz esse tipo de programação, acaba recebendo, como eu no caso, eu poderia me enganar muito, muito mesmo, porque eu ganhava aí, eu tirava em torno de R$2.500 a R$4.000 e achar, esse era o meu erro, o meu erro era achar que isso aqui é um valor líquido, ou seja, que eu poderia gastar todo esse valor e que nunca ia ter problema, né? Até que chegue, então, o mês de você pagar o imposto de renda, que o contador te chama, para fazer o acerto do imposto de renda do ano, tá? E uma outra dica que eu quero dar para você é que você tem que saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. E para eu não me repetir aqui, na semana passada eu falei sobre um controle que você deve fazer, né? das suas despesas. E aqui, eu quero adicionar mais uma informação, tá? Eu peço que você categorize as suas despesas em categorias macro, em categorias... em algumas poucas categorias, só para você ter um entendimento, depois, quando você for mexer estrategicamente com as suas finanças, você saber para onde que você... onde você pode mexer, qual é a categoria que mais está te tirando, está sugando o seu dinheiro, para onde está indo as tuas contas, né? Então, vamos supor, muita gente pega e num sistema financeiro qualquer não costuma setar categoria. Então, a pessoa, por exemplo, coloca restaurante, ela coloca também... vamos supor que o nutricionista da pessoa mandou que ela comesse salada, comprasse, sei lá, certos tipos de frutas exóticas, vamos supor que são frutas mais caras. Então, isso aqui. Ou o nutricionista mandou tomar um suplemento ou vitaminas, então, vou botar vitaminas. E aí, a pessoa também tem as despesas de mercado e padaria. E... vamos ver o que a pessoa... Bom, isso aqui já é os clientes, tá? Então, aqui vamos colocar despesas. E o que que acontece? Deixa eu fazer um exemplo aqui, tá? Gasolina. Eu vou fazer um exemplo de como... de como a pessoa pode se perder se ela não categorizar as suas despesas. Então, ela tá aqui, correto? Com o restaurante, ela gastou 500 reais no mês com aquelas frutas exóticas. Vamos... colocar que são frutas exóticas, tá? pra dizer realmente que é supérfluo, que não são frutas e verduras comuns. Então, ela gastou 200 reais. Vitaminas, numa loja de suplemento ou numa farmácia, gastou 100 reais. Mercado e padaria, 600 reais. E gasolina, 100 reais. Beleza. E aí, ela tá precisando economizar ou fazer algum corte de despesa. Quando ela olha pra isso aqui tudo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Quando ela olha pra isso aqui tudo, isso aqui é um bolo só. É claro que quando você olha pra suas contas, pra sua planilha, você consegue identificar, por exemplo, que gasolina é diferente de todo o restante que tá aqui, que tem a ver com alimentação. Só que quando você faz um controle realmente verdadeiro, e exato, e detalhado, você vai ver que vai ficar tantas contas que você não vai conseguir identificar as categorias só no olho. Por isso que eu recomendo que quando você for usar um software financeiro, qualquer um deles, Conta Azul, Organize, Gbolso, qualquer software financeiro que existe, todo software financeiro que se preze vai ter uma parte de categoria. Você vai definir a categoria, então aqui no caso a categoria é Restaurante, deixa eu digitar Restaurante, deixa eu arrastar aqui porque isso aqui tudo é restaurante, e aqui eu tenho despesas com o carro, por exemplo. Então se eu for fazer uma soma só das despesas de restaurante, deixa eu fazer uma soma aqui, Beleza, se eu for fazer um cálculo só com as despesas de restaurante, eu tenho aqui R$1.400, e com o carro eu tenho uma despesa de R$100, olha só. Então eu não preciso olhar tudo que está aqui para saber que o meu dinheiro se eu tivesse recebido R$1.500, ele teria ido todo, quase todo, quase como o princípio do Pareto, qual é o 80-20 das suas finanças, para onde está indo 80% praticamente das suas contas. muita gente se assusta quando faz essa categorização e começa a ver como desperdiça dinheiro de uma maneira não inteligente, só olhando para as categorias. Então categorias, ideias e categorias, gente, só para a gente não perder muito tempo, quais são algumas ideias? Você pode ver aqui, você pode até fazer uma busca no Google, categorias, finanças pessoais. Até no site do Organize aqui vai delimitar algumas categorias, está aqui, eles delimitam algumas categorias boas para você copiar. Alimentação, assinaturas e serviços, isso é muito interessante porque antigamente não se fazia muito assinatura, com exceção de assinatura de jornal e revista, que era irrisório. Mas atualmente as assinaturas, qualquer assinatura de aplicativo de iPhone, qualquer assinatura de software, qualquer assinatura de clube de leitura, qualquer assinatura de Netflix, Amazon, Google, Apple, hoje, se você for somar isso, dá uma verdadeira fortuna. Eu sou prova disso porque eu costumo, eu sou um grande consumidor de assinatura, assinaturas, eu assino clube de livro, eu assino Netflix, eu assino Apple, eu assino o Google Drive Premium, tem vários serviços Premium, podcast Premium, assino vários serviços de, assim, serviços de assinatura, venda de software e serviços de assinatura em geral, que quando eu vou calcular no final do mês, um é R$30, outro é R$20, outro é R$40, outro é R$59, outro é R$19, e quando eu vou somar no final do mês, dá mais de R$1.000, isso era uma coisa que antigamente não tinha, então, não era comum, pelo menos, nas gerações antigas, com a advento da internet, essas tecnologias, hoje é muita coisa feita por assinatura, então, está aqui, como você pode ver, tem várias categorias para você usar, mas, normalmente, num software como o Organize, o Organize está aqui, se você quiser uma dica de software para organização financeira, o Organize é um grande software, inclusive, eu já trabalhei para esse software, já fiz o marketing desse software aí, e os fundadores são meus amigos, o Felipe e o Tiago, e eles têm, então, você pode usar no celular, enfim, não estou ganhando nada para falar deles, mas, assim como eles, tem o Conta Azul, o Gebolso, enfim, todos esses softwares vão trabalhar com categorias muito bem, então, aprenda a identificar despesas e categorizá-las, tá bom? Bom, o próximo passo, ou um dos próximos passos, porque dependendo da pessoa, ela vai agir por determinado caminho, mas, eu, depois de eu fazer um levantamento de métricas, dados, identificar a realidade nua e crua de uma determinada situação, aí, então, eu começo a planejar, a ter uma visão daquilo que eu quero para aquela realidade. No que tange às finanças pessoais, eu considero importante você inserir no seu planejamento a definição de objetivos, logo no início do seu, a gestão financeira, da sua organização financeira. Então, após a primeira visão geral, vamos supor que a visão geral que você tem é essa aqui, eu fiz um exemplo bem básico aqui, mais ou menos de como era a minha vida em 2004, eu dava aula de música, eu vendia livro, tinha algumas receitas extras e taxas, Google AdSense, eu tirava em torno de R$1.500 a R$3.500, dependendo do mês, como eu falei para você, eu ganhava de forma variável, dependendo se eu tinha coral, se eu pegava uma igreja às vezes inteira para dar aula em uma banda de algum lugar para eu coordenar e tal, eu ganhava mais ou menos dinheiro, aqui tem despesas fictícias, é claro, porque eu não me recordo, com certeza não vou me recordar das despesas que eu tinha na época, já há 16 anos atrás, mas vamos supor que essa é a minha realidade. Quando eu olho para essa planilha, eu tenho que começar a raciocinar e a pensar quais são os meus objetivos, comparar com os meus propósitos de vida, com a minha situação, para onde a minha vida está indo, o que eu planejo fazer, se eu vou casar, se eu só estou namorando, se eu já sou casado, se eu vou ter um filho, se eu vou fazer uma mudança profissional, não importa, eu tenho que olhar a realidade minha atual e olhar a realidade que eu quero, aquilo que eu desejo fazer para começar a traçar alguns objetivos. deixa eu puxar minhas anotações aqui só para exemplificar. Na época que eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, que foi em 2000, acho que foi por ali 2003, 2004, logo eu fiquei fascinado por entender a forma como funcionava o mundo das finanças, porque eu era muito ignorante, eu não tinha conhecimento, apesar de você gostar de planilha, de gostar de fazer administração, eu não tinha muito controle financeiro e quando eu li o livro do Robert Kiyosaki lá em 2004, se eu não me engano, eu tive vários insights naquele livro e o primeiro insight que eu tive foi definir o meu objetivo de vida, de forma que aquele livro, os ensinamentos daquele livro não eram o final da minha vida, não eram o objetivo da minha vida, eu nunca quis ficar rico, milionário, bilionário, por ser rico, milionário, bilionário, por ter dinheiro, eu não queria ter dinheiro por ter dinheiro, eu queria ter dinheiro para cumprir alguns objetivos na minha vida e traçar algumas metas específicas e tal, então, o meu primeiro objetivo era aprendizado financeiro, eu queria saber tudo sobre finanças, é uma coisa que eu recomendo para você, estude, leia alguns livros, não se atenha somente a essas aulas, aprenda, finanças é uma ciência exata, finanças é uma, é matemática, você precisa aprender, senão você vai sofrer, e aí, logo então, eu vi que eu precisava aprender a economizar, ou seja, bons hábitos financeiros, frugalidade, eu deveria ter mais frugalidade, mais simplicidade, mais controle emocional sobre as minhas finanças, e eu aprendi o meu primeiro objetivo, aí como exemplo, eu quero dizer que assim, se eu quisesse dizer para mim mesmo, em dezembro, que é o final do ano, vamos supor que fosse janeiro, eu li o pai rico, pai pobre, eu coloquei para mim mesmo, em um ano, eu tenho que juntar 10 mil reais, porque aí eu iria provar para mim mesmo que eu consegui organizar minhas finanças e gastar muito menos do que eu ganhava, e também me controlar emocionalmente para eu não sair gastando quando eu visse o dinheiro, o saldo da minha conta bancária, crescer, por quê? Você pode dizer, ah, Ramon, você não é mulher, você não precisa comprar roupa, você não, você tem controle emocional, você é que pensa, tanto homem ou mulher sofre com controle emocional sobre as finanças, porque cada um tem as coisas que gosta, que quer comprar, o homem talvez goste mais de gastar com coisas de futebol, com coisas de carro, enfim, os hobbies do homem, eu não sei quais são os seus gostos, suas preferências, suas atividades, mas eu era músico, então eu gostava de gastar muito com o meu instrumento, então eu comprava muito, é pedestal, era uma bag para o teclado, era um livro de música, enfim, todo mês eu tinha um gasto com o meu teclado ou com algum acessório que eu comprava, era um microfone, eu já tive estúdio, então toda semana eu comprava um cabo, era um aparelho para isso, um aparelho para aquilo, e eu não me controlava, então esse primeiro objetivo que eu fiz, que eu tracei, foi para eu vencer as minhas emoções, então você deve ter um objetivo relacionado ao controle das suas emoções, porque se você quiser fazer toda a organização que você está aprendendo aqui, mas se você não tiver controle das suas emoções, não vai valer de nada, então basicamente o que eu estava, deixa eu voltar aqui para a planilha, o que eu estava traçando como objetivo era que dentro dessa minha realidade aqui, e na verdade gente, não sobrava muito, isso aqui é claro que é muito mais, para você ter uma ideia, eu gastava quase tudo que eu recebia, para você ter uma ideia, se fosse olhar aqui, se eu fosse ser bem honesto com você aqui, basicamente, deixa eu ver aqui, vou colocar um valor para equiparar ali, despesas gerais, o restante, basicamente era isso, se eu fosse colocar como saldo aqui, se eu for colocar esse aqui menos esse aqui, eu tenho, era mais ou menos isso que sobrava durante o mês e nem chegava a sobrar porque eu tratava de gastar tudo aquilo que sobrava, então eu tive que fazer um, assim, eu tive que ter novos hábitos, aprender a poupar, aprender a dominar o meu impulso de ir na, aqui em Criciúma, é a Casa das Gaitas, uma loja de instrumento musical que eu comprava, sempre eu ia lá dar uma passeada lá e eu deixava algum dinheiro lá, então eu tive que naquele ano aprender a me controlar e traçar esse objetivo para eu vencer esse primeiro objetivo e aí eu quero falar um negócio muito importante, então assim, independente, eu vou dar alguns exemplos aqui, talvez o seu objetivo seja sair das dívidas, talvez o seu objetivo seja fazer uma viagem, talvez o seu objetivo seja comprar um terreno para a casa própria ou comprar um carro ou talvez reformar a casa ou talvez o que mais? Você precisa fazer um tratamento médico ou uma cirurgia, quem sabe? Eu não estou aqui para conversar sobre os seus objetivos e sobre as suas metas específicas, mas você deve sair hoje daqui com objetivos, pelo menos um objetivo bem específico para as aplicações que você vai estar tendo nessa aula, tá? Então, eu até, eu lembro de uma, no nosso grupo de Mastermind, o Roberto Navarro, se você depois quiser aprender mais sobre o Roberto Navarro, é um profissional, um dos maiores conselheiros de investimento no Brasil, é um palestrante, escritor na área de finanças, a gente acabou se tornando amigos numa viagem que a gente fez para um evento e, inclusive, é ele que me assessora nos meus investimentos e tudo mais, ele uma vez me ensinou e ensinou o nosso grupo de Mastermind o conceito de potes. Para cada sonho que eu tenho, eu devo criar meio que um pote imaginário, como se fosse um porquinho, onde eu vou guardar determinado valor para aquele pote, mas é imaginário, você vai fazer esse controle no computador ou na conta bancária da seguinte forma, eu até achei muito interessante, eu adoro, gente, princípios que são simples, porém poderosos. Então, vamos supor aqui, vamos tirar essa despesa geral aqui, vamos supor que eu definisse como o pote dos R$10.000, que isso aqui é o meu projeto de futuro, a minha empresa que eu queria abrir, então, vou colocar assim, pote e empresa, vou dar um nome para os potes, eu também tenho o pote viagem para Israel, que era um sonho que eu tinha, já realizei esse sonho, mas o pote viagem para Israel, que hoje, atualmente, para Israel está em torno de R$8.000 a R$12.000 por pessoa, é um valor realmente muito grande, mas não importa, você tem que colocar, logo depois de você querer organizar, você começa a olhar ali as estratégias das suas finanças, você tem que trabalhar para começar a pensar em alguns potes, porque se você não tem um objetivo, você não sabe aonde você quer chegar e qualquer caminho, qualquer estratégia vai ser boa, e não é assim, você tem que ter realmente o objetivo bem claro na sua mente, e você pode ter, eu também tinha, eu estou dando exemplos aqui, o pote casamento, então vamos supor que eu precisaria casar, eu precisaria de R$20.000 na época, hoje para casar está uma fortuna, mas na época que eu casei, há 10 anos atrás, custou mais ou menos R$22.000, então eu só estou dando o exemplo de potes que você vai ter e que você vai se planejar para você começar a economizar para esses potes, e você vai incluir esses potes nas suas saídas mensais, nas suas despesas mensais, então pote empresa, pote Israel, pote casamento, vou dar um exemplo aqui, então vamos supor, para o pote empresa, como eu tenho uma data de um ano, então eu vou ter que, vamos fazer um cálculo rápido aqui, em um ano eu tenho que juntar, tirando a rentabilidade se eu for investir em algum lugar, mas vamos colocar aqui, R$10.000 dividido por R$12, então eu tenho aqui que guardar R$834 por mês, pode ver que já diminuiu bastante aqui, se der negativo, obviamente que eu vou ter que trabalhar com alguma despesa supérflua, custo supérfluo que eu tenho de alguma coisa para poder cortar, o Israel, vamos supor, que pode ser daqui 4 anos, então eu preciso juntar R$12.000, não, vamos supor, que eu vá no pacote mais barato que tiver, tá, dividido por R$60, vamos supor, que seja 5 anos, só para ficar redondo o número, então eu tenho que colocar R$134 no pote Israel e no pote casamento, vamos supor, que daqui 2 anos, são 24 meses, eu tenho que juntar R$22.000, então, R$24.000, R$916.000, ó, deu até negativo, vou até pintar de vermelho aqui, porque deu negativo, mas não importa, tá, eu só estou dando um exemplo, aqui ó, beleza gente, então se eu olhar para essa realidade e eu quiser realizar esses três sonhos na minha vida, eu já tenho que incluir ele nas minhas contas, eu ainda estou devendo R$184 para mim mesmo, né, ou para as minhas finanças, considera como as suas finanças como algo externo a você mesmo, que você fica devendo, como uma entidade que você está devendo, então, naturalmente que aqui, se eu seguir esse plano, eu vou ficar endividado e isso não é bom, tá, mas isso só funcionou como exemplo, então vamos por que eu não queira, vamos por que eu vou ter que reduzir as despesas do casamento e o meu casamento vai ser mais barato e R$500 você vai ser o casamento, então está aqui, R$232 é o valor que fica positivo por mês, e é sempre bom sobrar alguma coisa, vamos trocar aqui, farmácia por emergências, vamos supor que você ficou sem cliente, que você foi demitido, que você ficou doente, passou por algum acidente, enfim, acontecer alguma coisa, você tem que ter sempre uma reserva para emergência. Agora uma coisa interessante, e assim a gente já se move então para o ponto 3, para o próximo passo, que é defina metas SMART, debaixo de cada objetivo você vai definir mini metas, tá, e essas metas eu gosto muito do sistema chamado SMART, vou colocar aqui por que SMART, toda meta para ela ser melhor assimilada, melhor executada, melhor visualizada, e melhor mensurada, e que ela tenha um impacto nas suas finanças, ela precisa ser 1, específica, 2, mensurável, ou seja, você tem que ter condição, depois eu explico uma por uma, tá, atingível, relevante, e temporal, salva as interpretações que cada pessoa tem, as variações com relação aos tipos e metas, eu gosto de usar esse sistema nesse formato que está aqui, a meta precisa ser específica, você precisa saber exatamente e em detalhes o que que aquela meta quer alcançar, com especificidade, tá, não pode ser algo muito genérico, tipo, eu quero sair das dívidas, beleza, mas o quanto você precisa para sair das dívidas, o que especificamente, em que você está endividado, qual a instituição, quais são os prazos, quais são as especificidades, as particularidades das dívidas que você tem, então você precisa fazer um relatório, um pedaço, uma folha de papel, você levanta todos os dados, como é que funciona isso em detalhes, precisa ser mensurável, ou seja, deve ser possível ser medido, você tem como saber se você, vamos supor que seja sair da dívida, tá, pagar 30 mil reais com o que eu tenho com a Caixa Econômica Federal, que foi despesas de cartão de crédito que se acumularam e eu tenho 30 mil que eu devo para o banco, então, será que se eu estipular a X meta, essa meta ela pode dizer, eu posso saber se eu estou avançando para o cumprimento dela ou não, o quanto, então, isso está falando sobre a meta ser mensurável ou não, né, então, se você, às vezes, dá uma meta muito abstrata, muito, que fica no campo das ideias, sem possibilidade de mensuração, só no sentimento, no achismo, você não vai para frente, então, a meta tem que ser atingível, né, por exemplo, se, por exemplo, você está numa fase da vida em que uma viagem para Israel, uma viagem para os Estados Unidos seja algo completamente fora de cogitação, porque antes você tem objetivos como casar, pagar o seu casamento, pagar o seu imóvel, você tem contas absurdas e dívidas e tudo mais, beleza, de repente, não é o momento de você colocar esse objetivo e as subsequentes metas no seu planejamento agora, então, tem que ser atingível, é muito interessante porque tem gente que coloca assim, quero ser bilionário, não que eu duvide das capacidades das pessoas de serem bilionárias e tudo mais, mas estatisticamente falando, é um objetivo que provavelmente, estatisticamente falando, dificilmente, eu ou você vamos alcançar nessa vida, basta você olhar para a quantidade de bilionários que existem no mundo, então, e não é nem por esse lado que eu estou falando de querer ser bilionário ou não, isso, a gente pode tratar isso em outras aulas, mas, eu estou falando pela questão de ser factível, será que é isso que vai resolver a tua vida, será que, será que você não, será que desejar isso agora não vai te atrapalhar mais do que ajudar, será que não é importante você traçar metas factíveis, realistas com a sua realidade, então, vamos supor que você precisa pagar 30 mil reais, deixa eu colocar aqui, você precisa pagar 30 mil reais reais para o banco, então, esse é o objetivo, quitar a minha dívida, então, uma meta que eu poderia colocar, a meta é juntar ou quitar 800 reais por mês, eu posso ligar para o banco, fazer uma negociação e quitar 800 reais por mês, e aí, é claro, eu venho aqui, eu venho aqui e coloco pote libertação da dívida, eu coloco 800 reais aqui, você está entendendo? Tudo que eu traço como objetivo e como meta específica, eu venho em movimento no meu financeiro, porque não pode ser só um pensamento, não pode ser um objetivo, tem que ser algo que você fique visualizando na sua planilha, no seu, no teu sistema financeiro, sempre que você puder, deixa eu limpar e voltar para os rascunhos, então, ser bilionário, nesse caso aqui, então, a pessoa, às vezes, ela está, deixa eu voltar aqui o que o meu mouse deu uma travadinha, aí, então, às vezes, o ser bilionário, nesse momento aqui, não vai ser interessante para você, não é uma meta, primeiro que não é uma meta específica, é uma meta mensurável, porque você sabe que você precisa chegar a um bilhão em dinheiro no banco, enfim, para ser considerado um bilionário, algo assim, e não é atingível, e uma outra coisa que nós vamos ver depois é que não é relevante também e muito dificilmente vai ser temporal, porque olha o prazo que você vai precisar, o tempo que você vai precisar, vai ficar tão distante que ele vai sair um pouco da sua realidade atual, então, beleza, vamos voltar aqui, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante, então, a meta tem que ser relevante, por que relevante? ela tem que ter um impacto, um valor para a sua realidade atual, então, muitas pessoas traçam metas que não vão ter impacto nenhum, eu vou dar um exemplo, que não é o melhor exemplo, mas eu sempre lembro desse exemplo que a gente ouvia na faculdade, de uma empresa aqui na determinada, aqui na nossa região, uma determinada empresa gigante, que já foi, aí, esteve na casa dos bilhões, se eu não me engano, e aí, teve um período de crise nessa empresa, e a empresa, então, decidiu cortar o cafezinho, cortar o cafezinho e os copinhos de plástico, e pelo que eu me recordo, pelo que eu me recordo, a pessoa que estava me dando aula, foi na faculdade de administração, aqui na Unesc, ele participou de consultorias, e tudo mais, e ele até recomendou, não é cortando o cafezinho, não é isso que está impactando, então, essa é uma meta irrelevante, tem outras coisas que precisam ser cortadas, que talvez, os administradores, os proprietários da empresa, não queriam cortar, e aí, elas caíram lá no cafezinho, nos copinhos de plástico, então, gente, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, você vem aqui, por exemplo, e vamos supor que, vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui, livros, supor que você compra um livro por mês, de 20 reais, e aí, então, vamos supor, você precisa, enfim, de 800 reais no mês, ou alguma coisa, para o mês que vem, na verdade, surgiu uma emergência, você precisa de 800 reais no mês, e aí, você vai lá e corta o livro, ok? Você corta o livro. Fazendo um exemplo, muito ruim aqui, mas só para você entender, cortar o livro, não só não vai ser o suficiente, como vai ser irrelevante, para a mudança da sua realidade, e talvez até vai atrapalhar, porque de repente, você poderia comprar um livro, sobre como poupar mais, ou como administrar melhor as finanças, e isso até vai acabar, que você não vai aprender princípios, vai não ter contato com algo, que poderia solucionar o seu problema, esse é até um assunto para uma outra aula, que é como identificar, como fazer investimentos, de maneira inteligente, como realmente transformar despesas, em investimentos e tudo mais, mas provavelmente, você teria que mexer em outros lugares aqui, se você precisasse de um dinheiro emergencial, ou ter uma outra conduta, um outro hábito de controle das suas finanças, que não seja cortar o cafezinho, ou o livro e tudo mais, muito embora, no início, para quem está começando a vida, um jovem que está começando a organização financeira da sua vida, ou você mesmo que está endividado, quando você precisar apertar o cinto de forma emergencial, aí sim, essa meta vai ser relevante, você vai precisar cortar todo o que pode ser cortado, é cortar na gordura, toda gordura possível tem que ser cortada, mas eu não estou dando esse exemplo, não é esse o caso que eu estou dando aqui, eu estou falando de uma meta que, uma ação que é completamente irrelevante, vai ter zero impacto no alcance do objetivo, então, não adianta você traçar metas assim, precisa ser relevante, e temporal, precisa ter uma data, precisa ter uma data, quando que você quer, quando você deseja comprar o terreno que você quer comprar, quando você deseja viajar, porque quando você tem o objetivo, as metas que ficam embaixo do grande objetivo, quando você tem as metas ali, baseada no sistema smart, você já tem então, aonde você quer chegar, você já tem as etapas, que são as metas que você precisa bater, para chegar no seu objetivo, daí depois vem o como, depois vem algumas ações, vem algumas tarefas, vem alguns hábitos e tudo mais, mas você precisa também saber, quando você quer chegar lá, porque se você planeja comprar um carro, daqui um ano, é muito diferente, de você querer comprar um carro, daqui dois meses, o planejamento, é completamente diferente, então procure, digite no Google, dá uma dica para você aqui, como traçar metas smart, ou o que são metas smart, está aqui, tem vários, só tem vários sites aqui, falando sobre metas smart, você pode também vir no YouTube, só para mostrar para você, metas smart, que tem várias aulas de metas smart, eu nem vou recomendar alguma específica aqui, porque tem muitos bons especialistas, eu não quero errar aqui, fazendo alguma injustiça, e de repente até recomendar alguma aula, que eu não tenha visto, então eu prefiro que você faça uma busca, está aqui, a Natalia Arcuri pode, como é uma pessoa já de autoridade, o próprio Henrique Carvalho está aqui, eu acho que eu vi ele por aqui, em algum lugar, está aqui, Viver de Blog, você pode assistir esses vídeos aqui, que são de pessoas conhecidas, que tem autoridade, Paulo Vieira aqui, e aí você vai aprender a definir algumas metas assim, com mais inteligência, e assim a gente se move para o passo estratégias, 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 táticas, ações, que agora nós já temos objetivo, nós já temos, nós já temos a visão, temos objetivos, temos metas, ou pelo menos ideias e metas, temos rascunho, já temos as métricas, das nossas entradas e saídas, eu já consigo enxergar algumas coisas, mas aí eu posso também definir estratégia, que é o que, táticas e ações, que é o como, por qual linha, por qual caminho, porque a estratégia nada mais, não é nada mais do que, o caminho, para você, chegar no seu objetivo, objetivo, então isso aqui é estratégia, é isso que quer dizer a palavra estratégia, em certo sentido, você pode procurar na etimologia da palavra, vários sentidos e tudo mais, mas normalmente quando a pessoa está falando isso, no meio empresarial, no meio financeiro, qual é a estratégia, qual é o caminho, qual é a linha de trabalho, por qual lado nós vamos abordar esse problema, então por exemplo, o primeiro caminho, a primeira estratégia, que é o que, de alguém que está começando a organizar, além de levantar as métricas, é aprender a poupar com inteligência, o que é aprender a poupar com inteligência, é viver com o mínimo possível, sem que afete, tanto a qualidade de vida, e você vai ver, e vai perceber, que isso é perfeitamente possível, na semana passada mesmo, ou melhor, na última aula, eu dei uma dica sobre, ou eu contei um caso, sobre como eu estava assinando, Netflix, Sky, e estava pensando em assinar, Amazon e HBO Plus, algo assim, que são, para você ter uma ideia, são quatro serviços, que oferecem a mesma coisa, é TV por assinatura, são provedores de filmes, séries e tudo mais, e que eu, não dou conta de assistir, eu mal, mal dou conta de assistir, ah, e eu assino também, o YouTube Premium, se bem que o YouTube Premium, é bem baixinho, mas, basicamente, e também não é concorrente, dos outros, porque o YouTube Premium, é para eu não ver propaganda, no meu YouTube, mas, Netflix, Sky, Amazon e HBO, e eu percebi, que na Sky, por exemplo, eu assisto, em torno de, duas ou três vezes, ao mês, eu quase não assisto, para falar a verdade, Netflix, até assisto um pouco mais, então, eu percebi aqui, que eu estaria, é, eu estaria, desperdiçando, todos esses três, o dinheiro desses três serviços, sem que tivesse um impacto, na qualidade da minha vida, ou no conforto, eu não tenho impacto, o impacto seria quase zero, e assim, quando você faz um levantamento, de todas as informações, e dados, das suas finanças, você vai perceber, uma série de buraquinhos, de buracos negros, vamos dizer assim, ralos, que ficam sugando o seu dinheiro, que você nem percebe, que está lá, vindo na sua fatura de cartão, ou que você paga, e só manda pagar, ou que alguém da sua empresa, manda pagar o boleto, e você não está nem aí, quando você faz um levantamento, você vê que você está, jogando uma porção, de recurso, pelo ralo, sem que esse recurso, de fato, esteja retornando, em qualidade de vida, em conforto, e tudo mais, tá, e aqui, eu quero dar uma dica, para vocês, tá, até, até, eu quero, eu acho que eu conversei, sobre isso, na outra aula, que eu identifiquei, antes do meu casamento, eu identifiquei, que eu gastava, em torno de mil reais, com restaurantes, aí você pode dizer assim, Ramon, isso lá, pelos idos de 2007, 2006, principalmente, depois que eu comecei, a namorar, e eu noivei, com a Amanda, eu levava ela, muito no restaurante, praticamente, eu pegava ela, na faculdade, toda, terça e quinta-feira, e levava ela no restaurante, então, claro, facilmente, um restaurante, que você vai pagar, sei lá, 50, 60 reais, por pessoa, isso na época, você vai chegar, esse custo aí, em torno de mil reais, né, então, assim, se eu for pelo caminho, de poupar, com inteligência, e é claro, gente, e a restaurante, comer restaurante, é muito bom, é claro, que é muito bom, mas, a pergunta é, se eu quero poupar, precisa eu gastar tanto com restaurante, isso vai impactar tão negativamente, assim, a minha vida social, a minha vida, é, a minha vida, o meu conforto, a minha qualidade de vida, não, porque, porque, porque eu posso comer uma boa comida em casa também, eu posso comprar uma boa comida no mercado, posso fazer em casa e tudo mais, e aí, eu identifiquei, tanto é que eu fiz essa alteração, que esse mil reais, num mês que eu passei a economizar, se tornou duzentos reais, então, de mil reais, isso foi para duzentos reais, nossa, Ramon, eu não gasto essa fortuna com restaurante, eu não, gente, o que eu estou dando de exemplo aqui, é um exemplo, que vai valer para o seu gasto, sabe, a sua realidade, talvez você não gaste mil reais com restaurante, mas você gaste duzentos reais com, sei lá, com produto de limpeza, que você está comprando uma marca errada, uma marca mais cara, que você poderia comprar uma marca de, sei lá, de cinquenta reais, estou dando um exemplo, aplica isso para shampoo, perfume, sabonete, aplica isso para objetos, sei lá, que você compra com certa frequência, você precisa então olhar, agora a gente vai para a nossa planilha, a olhar primeiramente, estratégia um, é identificar aquilo que não pode ser mexido, tá bom, e se eu fosse fazer isso de novo numa planilha, vamos supor que eu não tivesse como fazer isso, em software financeiro nenhum, eu simplesmente pintaria essas despesas, ou custos recorrentes, fixos, de cinza, por quê? porque é como se eles estivessem cadeados, eu não posso mexer nesses recursos aqui, então por exemplo, eu não posso cancelar água, sabe, eu não posso cancelar luz, o que eu posso fazer, muito obviamente, é economizar, então, ao invés de eu ficar tomando banho, sei lá, de vinte minutos, ou tomar banho de banheira, eu vou tomar um banho de dois, três, quatro minutos, que é o suficiente, água, luz, está tudo incluído aqui, mas vamos supor, mercado, eu sim, eu vou anotar aqui todas, todas as despesas, baseado nesse simples, relatório financeiro, as despesas que podem ter redução, então o mercado, ele sim, pode ser reduzido, vamos colocar em laranja, e aí, a limpeza do carro, toda vez, toda vez não, eu vou estar exagerando, não vou estar trabalhando com a verdade, se eu falar toda vez, mas muitas vezes, pessoas que vieram me pedir conselho, sobre finanças, homens principalmente, eram pessoas que gastavam muito com o carro, não só com a limpeza, mas com acessórios, pulindo, com, sei lá, gastando gasolina desnecessariamente, porque gostava do carro e tudo mais, então, basicamente, aqui na minha cidade, custa 50 reais, para você lavar o carro, a pergunta que eu faço é, precisa lavar o carro toda semana? E a resposta é não, o carro não vai morrer, você não vai morrer, se você lavar o carro, de duas em duas semanas, então, basicamente, aqui, você está tendo já, uma economia, de 100 reais, normalmente, deixa eu só colocar aqui, em dinheiro, normalmente, mercado, quando as pessoas conversam comigo, em alguma sessão de mentoria, a gente começa a levantar, finanças e tudo mais, e eu já olhei para finanças de algumas pessoas, normalmente, a economia que a pessoa consegue fazer no mercado, vai de 20% a 30%, para eu não ser aqui, influenciável, tentar te influenciar para mais, eu vou colocar sempre os dados mínimos, só para você ver o impacto, eu não quero que o impacto seja tão grande, para você não dizer, ah, não, isso não existe e tal, não, então, 20% a 30%, vou colocar 20%, então, esse valor aqui, vezes 0,20, que é o 20%, então, aqui eu já tive uma economia de 110 reais, isso aí, você pode ter um exemplo, mais ou menos, que aconteceu comigo, antes de eu casar, porque, eu fiz uma grande planejamento financeiro em 2004, que depois eu lê Pai Rei que Pai Pobre, foi aonde eu tracei a minha primeira meta, de alcançar 10 mil reais, então, eu trabalhei, eu criei esse pote, vamos dizer assim, e aí, depois em 2007, quando eu ia casar, em 2008 eu ia casar, dali para frente, eu fiz outro planejamento financeiro, porque daí, era uma outra realidade, que a gente ia estar indo, tinha que comprar apartamento, tinha que ter as despesas, de casa, que agora, antes eu não tinha, então, eu tive que fazer um grande, imagina, então, esse planejamento aqui, como o meu planejamento, de 2007, e exatamente isso que eu fiz, restaurante, eu cortei, restaurantes, para 200 reais, então, aqui eu tive uma economia, de 800 reais, basicamente, é assim, que eu vou fazendo, eu vou identificando, aquilo que pode ser cortado, ou substituído, por algo mais barato, sem impactar, qualidade de vida, e vou pintando, de alguma cor, que diferencie, e assim, eu vou pintando, aqueles que eu não posso alterar, como cinza, não olhe isso como um exemplo, do que você tem que fazer, aqui, exatamente assim, na verdade, você tem que trabalhar, na sua realidade, e implementar, as suas estratégias, as suas estratégias, talvez, tem muita gente, vou dar um exemplo aqui, que pega a internet, mais cara que tem, o cara pega a internet, mais cara que tem, ele está pagando, opa, 200 mega, é uma internet, vou botar aqui, internet 200 mega, para ele usar, para ele, ele está pagando aí, talvez 180 reais de internet, ou de repente, 4G, ele assinou 4G da Vivo, da Tim, enfim, desnecessariamente, tá, então, por exemplo, a internet, aqui de casa, é 200 megas, porque eu trabalho com internet, eu preciso fazer live, tudo mais, mas se eu não trabalhasse com isso, se eu fosse usar só à noite, para fazer trabalho da faculdade, fazer, usar processador de texto, ou mandar e-mail, coisas assim, navegar nas redes sociais, eu teria uma internet, possivelmente, de até 70 reais, no máximo, no máximo, e hoje eu conheço, várias pessoas que eu conheço, que são assalariadas, e que tem a internet, quase tão boa quanto a minha, ou tão boa quanto a minha, ou até melhor, que a minha, porque são pessoas que estão, entre aspas, viciadas com a internet, vamos baixar isso para 60 reais, mais ou menos, vamos ter uma economia de 100 reais, eu só estou dando um exemplo, para você, de quanto poderia ser economizado, basicamente, gente, sem, um impacto, na qualidade de vida, tão grande assim, então está aqui, você já pode ver que, em torno de 1.100 reais, eu economizei, brincando aqui, isso é por mês, por mês, se eu for multiplicar isso por ano, que é sempre uma conta, que eu gosto de fazer, toda vez que você, contrair algum gasto, que é mensal, ou, que você vai ter, alguma entrada, que é mensal, multiplique, por 12, para você saber, o quanto isso impacta, em um ano, e você diz, ah, mas um ano, é bastante tempo, um ano passa rapidinho, então aqui, se eu fosse trabalhar com isso, essa economia, vezes 12, eu teria chego, a incrível, chegado, a incrível quantia, de, de 13 mil reais, opa, deixa eu tirar essa cor, 13 mil reais, o que daria, para eu pagar, uma viagem, com tudo pago, para Israel, num dos melhores pacotes, que, os dias de hoje, podem comprar, aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, então basicamente, gente, o que que eu estou ensinando a você, não é, exatamente, como você tem que fazer, porque isso, você tem que aprender a fazer sozinho, mas, é como eu, olho os números, e como eu vejo assim, nossa, aqui eu não precisava, ter feito isso, nossa, isso aqui é uma conta, que eu não posso mexer, então, como é que eu posso trabalhar, com isso aqui, com essa outra conta aqui, para que eu possa compensar, isso aqui, nossa, essa aqui, eu posso repartir com alguém, essa conta, nossa, isso aqui eu posso, né, de repente você é solteiro, e mora no apartamento sozinho, de repente você pode pensar, em local, apartamento em dois, chamar um amigo, para morar com você, ou colocar um anúncio, um classificado no jornal, e reduzir as suas despesas, de aluguel, de condomínio, pela metade, eu não sei, qual é a sua realidade, mas independente, se você ganha 100 reais, ou 100 mil reais, por mês, os princípios matemáticos, os princípios financeiros, eles vão ser os mesmos, para mim, para você, para um bilionário, para qualquer pessoa, que você, que você, sejam adequadas, com aquilo que você, traçou, para os seus objetivos, e suas estratégias, tá, então, basicamente, nós estamos, nós vamos agora, para o último ponto, falando sobre algumas dicas, de sabedoria financeira, então, deixa eu voltar aqui, para a nossa anotação, então, a gente vai finalizar, essa aula, lembrando, que não é a aula final, sobre finanças, nós vamos ter no futuro, mais aulas, sobre sabedoria financeira, nós estamos apenas, na aula 2, dessa série, 5 dicas, de sabedoria, 5, na verdade, não é 5, tá, é, item 5, dicas de sabedoria, financeira, vou deixar duas aqui, que mudaram a minha vida, tá, quando eu li, pai rico, pai pobre, em 2004, eu vou dizer 2004, tá gente, porque eu não me recordo, se foi final de 2003, final de 2004, ou meio de 2004, mas, eu vou falar 2004, que é o que eu consigo, me recordar, eu assim, nossa cara, eu entendi, o que o Robert, Robert Kiyosaki, falou, a respeito da, Corrida dos Ratos, tem gente que trabalha, 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 e nunca vê, nunca desfruta, do seu dinheiro, tá sempre trabalhando, para os outros, e tudo mais, e, e, e para que eu saísse, daquela posição, e no meu caso, eu me, encontrava, numa, num sentimento, de escravo, dos meus alunos, né, na verdade, eu comia, nas mãos dos meus alunos, porque, apesar de eu ganhar, relativamente bem, para um professor de música, né, solteiro, eu estava à mercê dos alunos, né, por exemplo, chegava em dezembro, os alunos, chegava em dezembro, os alunos, começavam a pedir férias, e as férias não eram pagas para mim, então, eu ficava sem receber, de dezembro a fevereiro, quando eles começavam a retornar, né, ou, por exemplo, um aluno, no dia do pagamento, ele ligava para mim, e falava, ah, eu não quero mais ir, então, eu contava com aquele dinheiro, ou, às vezes, quando alguma banda, algum coral grande, em que era um valor mais elevado, 400, 500 reais, quando eu treinava, né, uma banda e tudo mais, e eu perdia aquele cliente, eu sentia muito, então, na verdade, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu sabia que eu tinha que, sair desse estado, de meio que, dependência, né, de quase escravidão, eu tinha que me matar, muitas vezes, trabalhar em horários que eu não queria, para poder sanar o desejo de alguém, que me mandaria embora, me despediria, vamos dizer assim, se eu não atendesse os desejos, tudo mais, eu não sabia lidar com cliente, eu não sabia educar cliente, naquela época, se fosse hoje, seria muito diferente, mas eu era um jovem, de 24 anos, ah, tentando, é, sobreviver, né, viver, ganhar o meu próprio dinheiro, sem depender dos meus pais, né, e aí, o que que aconteceu, eu comecei a ler o livro, e eu percebi que eu precisava, poupar mais, juntar um recurso, para que eu investisse, no meu conhecimento financeiro, na minha educação, e no meu primeiro empreendimento, que eu passei a, entender, aquela, aquele quadrante, que quem já leu o livro, sabe, que eu terei que sair, do, da minha cabeça de empregado, para uma cabeça de investidor, então, tem todo um caminho, empregado, autônomo, dono, investidor, tinha que fazer esse caminho todo, então, eu precisava de ter algum recurso, por isso, até que eu tracei, a meta, de 10 mil reais, para que eu pudesse, investir num negócio próprio, algo assim, ou pelo menos, conseguisse provar para mim mesmo, que eu conseguiria, poupar aquilo, só que começaram a vir, algumas crenças, né, que, eu acho que todo mundo passa, quem começa, a controlar as finanças, passa por essa crença, que é, agora, vou ter que poupar, agora, vou ter que poupar, enquanto eu estava lendo aquele livro, do Robert Kiyosaki, eu comecei a pensar o seguinte, nossa, agora, eu vou ter que economizar, gente, eu vou viver, sendo, alguém, mão fechada, ou, alguém, avarento, e tudo mais, será que é isso, que eu quero da minha vida, e tudo mais, eu comecei a me questionar, e, e é claro que depois, lendo um pouco mais, lendo um pouco mais, até de provérbios, se você ler provérbios, você vai ver que, a frugalidade, a simplicidade, viver, com as necessidades, saber lidar, com os recursos, de forma a direcioná-los, para as necessidades, não para o supérfluo, não só, é, é algo, que vai trazer bons frutos, mas, é algo, sábio, é algo inteligente, é algo que, poderia, me dar, uma vida, mais, segura, tá, não que a minha vida, depende do dinheiro, que eu me sinto seguro, com o dinheiro, não é isso que eu estou falando, não é ali que eu deposito, a minha vida, mas que financeiramente falando, eu teria uma vida, mais, tranquila, e eu comecei a mudar, o meu pensamento, e, de, agora eu vou ter que poupar, agora eu vou ter que economizar, eu vou ter que viver com menos, para tratar o poupar, como estilo de vida, não que agora eu vou ter que poupar, mas é que a partir daquele dia, daquele ano, enfim, eu sou um poupador, opa, poupador, profissional, e eu fui descobrindo, que, haveria um tempo, em que eu iria aproveitar, esse dinheiro, que eu iria desfrutar, mais do meu dinheiro, mas, que, naquele momento, eu deveria me tornar, um poupador, eu deveria, vamos dizer assim, vestir, essa, esse casaco, né, de ser um poupador, para que lá na frente, eu pudesse desfrutar, um pouco mais, de uma vida mais tranquila, e tudo mais, enquanto, se eu não tivesse, esse pensamento, se eu não fosse, aprender, a poupar, como um hábito, na minha vida, eu provavelmente, estaria comendo as sementes, das árvores, que se tornariam frutos, lá na frente, então, de uma forma ou de outra, eu comecei a pensar, em virar um poupador profissional, a estudar formas, de poupar, sem ter um impacto, tão negativo, assim, na minha qualidade de vida, e de fato, gente, eu me tornei, por um tempo, assim, um mestre, em fazer conta, um mestre, em porcentagem, um mestre, em saber, quantas vezes, eu tinha que lavar o carro, de quanto, em quanto, eu tinha que abastecer o carro, eu praticamente sabia, todas as minhas contas de cor, tudo, quando eu ia abastecendo o posto, eu olhava para o ponteiro, eu sabia, quanto eu ia gastar de gasolina, porque eu passei, então, a calcular tudo, e a achar brechas, onde eu poderia, me tornar, um poupador profissional, provérbios 10, 4, ele vai dizer o seguinte, deixa eu até copiar, vou copiar o texto, colar aqui para você, as mãos preguiçosas, empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes, lhe trazem riqueza, quem fala isso, é o sábio, em provérbios, não posso falar, que foi Salomão, porque nem todo provérbio, foi escrito por Salomão ali, mas as mãos dos diligentes, a mão diligente, traz riqueza, Ramon, o que é diligente, a mão diligente aqui, é cuidadosa, sábia, inteligente, aqui mais, enfim, você pega aí, todos os sinônimos, que você pode, zelosas, então, quando você, trata algo com, com diligência, você está tratando com zelo, com cuidado, com atenção, aquilo tem valor, aquilo vai causar um impacto na minha vida, eu não posso negligenciar, eu não posso ignorar, esse fato, então, eu passei a enxergar, o poupar, como algo que eu não poderia, ignorar, e não poderia, postergar, postergar mais, porque, cada dia, em que eu não olhava, para minhas finanças, de uma, sob uma perspectiva, da poupança, de poupar, e de economizar, era um dia, que eu ia atrasar, a mais, na chegada, no alcance, dos meus objetivos, lá na frente, você lembra, na aula anterior, eu falei sobre a experiência do marshmallow, já foi provado cientificamente, que as pessoas imediatistas, elas tendem a ter maior propensão ao fracasso na sua vida, em todas as áreas da vida, profissional, familiar, espiritual, enfim, as pessoas conseguem ter um domínio próprio, conseguem se segurar, segurar suas emoções, as pessoas que conseguem postergar um prazer imediato, em prol de um prazer futuro, elas conseguem ter mais sucesso, êxito, em vários aspectos da vida, então eu percebi, que se eu não trabalhasse a minha vida, com frugalidade, com economia, com cuidado, com simplicidade, ou seja, sem desperdiçar dinheiro com superfície, com coisa que vão ficar acumulada, aqui para trás, com coisa que eu vou comprar, e vou usar um mês, e não vou usar mais, ou comprar um livro, que eu não vou ler, que eu gastava muito com isso, principalmente na área da música, eu gastava com muito equipamento, que eu depois tive que vender, porque eu não fiz uma boa pesquisa, eu comprei errado, eu gastei muito dinheiro, eu desperdicei muito dinheiro, por burrice mesmo, porque eu não fui esperto, e aí eu quero lembrar da John Wesley, John Wesley, um dos pais aí, da história da igreja cristã, acho que século XVIII, 17 ou 18, se não me engano, o John Wesley, que é o pai da igreja metodista, foi um grande avivalista, ele, muito legal, porque ele foi uma pessoa, que me ensinou muito, lendo um pedacinho, da biografia dele, ele me ensinou muito, sobre frugalidade, sobre tratar as finanças, com inteligência, e ele tinha uma época da vida dele, que ele ganhava 20 libras mensais, 30 libras mensais, e ele gastava 28 libras mensais, tá bom? Então, sobrava 2 libras mensais, isso na época, olha aí, 250, 300, 350 anos atrás, e aí acontece que depois ele passou a receber 60 libras mensais, e adivinha para quanto foi as despesas dele? Ele gastava 28 libras mensais, não aumentou, não alterou, por que Ramon? Porque ele precisava de 28 libras mensais, não é chocante o fato, de que você gasta muito mais do que você precisa? Não é chocante o fato de que você, se você receber um aumento, de que você tem um mês que você vai se dar bem, que você vai receber algo, você vai tender a gastar mais, só porque você recebeu algo, e não porque você precisa? Então, isso é negligência, isso é negligenciar uma vida de sabedoria financeira, eu não estou falando que você não vai tirar um valor, um pote, que você não vai ter um pote para desfrutar, não, você tem que viajar, vai ter uma hora que você vai comprar uma roupa boa, você vai investir no seu carro, comprar um carro bom, eu mesmo sou uma pessoa que gosta de desfrutar do dinheiro, que Deus me permitiu ter, eu gosto muito de viajar, tenho um bom carro, uma boa casa, mas eu soube o tempo de plantar e o tempo de colher, eu soube que no início eu tinha que ter muito mais sacrifício, hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, muito tranquila, eu alcancei a independência financeira aos 35 anos de idade, mas até os 35 anos de idade, eu vivi uma vida de frugalidade, de simplicidade, embora tendo dinheiro, embora tendo um recurso, entrando recurso dos meus vários projetos na internet, eu passei a manter as minhas despesas a mesma por longos anos, inclusive quando eu montei a minha agência Blueberry, que foi um dos meus negócios que também deram certo e foi um sucesso, em que eu poderia tirar dinheiro e me dar um prolabore muito maior, eu tinha um valor simbólico como salário, eu tirava em torno de R$400,00, R$500,00, e assim o Tiago, o Silvio, que são meus sócios na agência, a gente ganhou por muito tempo um salário simbólico, porque tudo que entrava na empresa e que sobrava, a gente reinvestia na empresa, nós não queríamos matar a nossa árvore antes que ela desse frutos, então é isso que muitas vezes você está fazendo na sua vida, você mata a árvore antes de colher os frutos. Uma outra dica que eu quero dar para você é pague hábito, seja um pagador à vista, pague as coisas à vista, não use cheque, não use cartão de crédito, hoje eu uso cartão de crédito, o pessoal que me conhece sabe que eu uso o Nubank, mas poderia ser qualquer outro tipo de cartão, mas porque eu cheguei no nível em que eu cheguei, porém teve um tempo da minha vida que eu tive que aposentar o cartão de crédito, porque o cheque e o cartão de crédito, qual é o problema do cheque ou do cartão? você gasta o dinheiro hoje que você ainda vai receber no futuro, ou seja, você faz uma conta hoje, vamos supor que você pague o restaurante, deu R$100 no restaurante, você pagou com o cartão de crédito, mas a sua fatura vem esse mês que vem, daqui 20 dias, ou seja, você pagou o restaurante, houve um débito, só que você vai ter que esperar receber o salário do dia 10, para daí pagar a conta da fatura do mês que vem, então a fatura está sempre pagando coisas do passado, tá bom? E o que acontece é que a pessoa chega no dia 10, ela recebe o dinheiro, do dia 10 ao dia 20, ela vai gastando normalmente, como se não fosse chegar a fatura do mês passado, e aí quando chega a fatura do mês passado, ela já gastou boa parte do salário, o que acontece é que não tem dinheiro suficiente para pagar a fatura do cartão, e aí ela manda então a parte da fatura para o mês seguinte, e aí começa então a bola de neve, tá bom? Tanto o cheque quanto o cartão de crédito fazem isso. Uma coisa que impacta fortemente na sua mente, nas suas emoções, o pagamento à vista, é quando você vê o dinheiro, saindo do seu bolso. Uma coisa, psicologicamente, uma coisa é você pagar 20 reais no cartão, você passa só aquele objeto de plástico, e você não sente nada, outra coisa é você tirar 20 reais e dar na mão da pessoa, o impacto emocional é muito diferente, se você quiser fazer o teste, abasteça o seu carro da próxima vez no posto, e pague em dinheiro, então vamos supor que abastecer o seu carro vai dar 180 reais, pague 180 reais em dinheiro, tire uma nota de 100, tire uma nota de 50, e pague 30 reais aí com 3 notas de 10, vamos supor, 180 reais, pague em dinheiro, pague a energia que deu 200 reais, 300 reais, em dinheiro, para ver o que acontece, não pague pelo banco, pela internet bank, não que você não vá usar isso, estou falando só como um exemplo, para você ver como isso vai impactar a sua vida, você vai impactar tanto, você vai dizer, nossa, como isso é caro, e quando você passa o cartão, você tem um pensamento contrário, nossa, nem senti, nossa, que barato, nossa, que legal, passei, agora vai vir um dia no futuro, essa conta e eu não sei quando, mas foi muito legal ter comprado isso, é assim que muitas pessoas, tem depositado, todo o seu salário em compras online, por pela facilidade, tem muitos sites que oferecem até, a compra com um clique só, você cadastra o cartão lá, e depois na hora de comprar, você só diz assim, quero pagar, e já vai, e paga automático, isso gera uma sensação de prazer, no seu cérebro imensa, quando você faz isso, parece que você não gastou, e teve aí um, um retorno grande, sem ter gastado, mas na verdade você gastou, só que essa conta vai vir, mês que vem, e você vai pagar com dinheiro, do mês que vem, tá bom? Então, evita o uso de cartão de crédito, de cheque, não gaste hoje, o que você só vai usar amanhã, use dinheiro vivo, e o teu emocional impedirá gasto, desnecessários. gente, então, por hoje é só, eu não quero avançar, para os próximos temas, financeiros, mas, por hoje é só, eu espero que a aula, de hoje tenha sido, boa, né, que você tenha gostado, e o mais importante, eu vou ficar muito feliz, se você praticar, aquilo que você aprendeu, pegue tudo que você fez aqui, tudo que você viu aqui, e de alguma forma, seja num caderno, seja numa planilha, seja num software financeiro, e comece a se organizar, senão a vida inteira, você vai continuar, no mesmo estado que você está, vivendo as mesmas realidades, que você está vivendo. E só para deixar um recado, como sempre, toda quinta-feira, às 16 horas, eu faço uma transmissão aqui, no meu canal do YouTube, se você tem gostado das aulas, me segue, ativa o sininho, para você não perder, as próximas aulas, e também, dá uma curtida, e compartilha com seus amigos, toda quinta-feira, nós estamos aqui, ou para uma transmissão gravada, como é o caso dessa transmissão, ou uma aula ao vivo, tá bom? E compartilha também com os amigos, essa aula, e toda quinta, a gente está aqui. Outra coisa, que as pessoas também me perguntam sempre, é sobre a comunidade altitude, que é onde eu dou mentoria, não só sobre a parte financeira, mas sobre negócios, empreendedorismo, sobre propósito, sobre princípios de sabedoria, princípios que eu acumulei, e aprendi ao longo dos últimos 20 anos, caminhando com mentores, líderes, empresários, escritores, pastores, enfim, nos últimos 20 anos, eu acumulei muito conhecimento, experiência, em diversos projetos, e andando com várias pessoas, e eu decidi, então, criar um ambiente virtual, um ambiente online, onde eu ministro aulas, mentorias ao vivo, aulas exclusivas, e lives como essa, para que você cresça, em todas as áreas da sua vida. Se você quer participar, eu vou puxar aqui, deixa eu puxar, deixa eu puxar minhas anotações, se você quiser participar, entra nesse endereço que está aqui, deixa eu aumentar aqui, bit.ly barra quero altitude, e aí você vai ser levado, ou a lista de espera, porque não é sempre que as vagas estão abertas, as vagas são limitadas, eu sempre abro para poucas pessoas por vez, para que eu trabalhe com essas pessoas, no crescimento dessas pessoas, ou se você vê que, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se você quiser fazer a sua inscrição, e ver que a página de inscrição está aberta, com vagas disponíveis, corra e faça a sua inscrição, tem uma taxinha mensal, bem simbólica, que você paga, e você paga uma anuidade aí, e você vai ter acesso, a um mundo de informação, exclusivo, para o seu crescimento pessoal, e em todos os aspectos da sua vida. Então é isso aí gente, muito obrigado, um abraço a todos, e a gente se vê, quinta-feira que vem.